Olá galera, videozinho aqui para mostrar para vocês como personalizar, configurar as notificações que aparecem no seu dispositivo. Notificações essas que podem ser do tipo, tá vendo? Facebook, tempo de bateria, essas notificações aqui da Google, tá vendo? Poderia ser também WhatsApp, notificações sobre tempo, enfim, essas notificações que aparecem no canto lá de cima, no canto esquerdo. Inicialmente, você vai ter que ir na tela de configurar do seu aparelho, que é esse símbolo da engrenagenzinha, beleza? Você vai clicar, vai procurar a parte que está escrita notificações, que são as notificações dos aplicativos. Aí você vai entrar nessa tela, lembrando aqui que eu estou gravando no Android cujo telefone é da marca Asus, ou seja, estou no Zenfone. Essa parte aqui pode demorar alguns segundos por causa da quantidade de aplicativo. Então, por exemplo, você pode configurar de diversas maneiras, tá vendo? E você pode personalizar o aplicativo individualmente. Por exemplo, observe esse aqui da Google que está mostrando os resultados da partida, tá vendo? Eu vou aqui onde está escrito Google, vou procurar aqui o aplicativo da Google, tá vendo? Vou acessar, observe, vou clicar no Google, e aí eu posso colocar aqui, bloquear tudo. Observe que assim que eu clicar nesse botão, a nuvenzinha sumiu, tá vendo? Não está mais me mostrando os resultados dos jogos. Então, nada de notificação do Google eu poderei ver agora que eu apertei nesse símbolo aí. Se eu quiser pegar aqui o Facebook, eu vou lá e faço o mesmo procedimento, tá vendo? E com isso você consegue personalizar o que lhe é conveniente aparecer, porque tem hora que o celular fica vibrando, fica chegando mensagem, isso e aquilo, de coisas que para você não faz sentido algum, beleza? Então, a dica do vídeo de hoje era sobre isso, a personalização das notificações. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha sido útil. Aproveitem e vá pelos menus, olha isso aqui, dê uma lida, vê o que encaixa para você. Mas no mais, era isso que eu queria mostrar. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí